Quando surge rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, faz tempo que eu não faço vídeo aqui no Não Importa o Que Digam. Queria agradecer todo mundo de antemão, tá? Quem tá chegando aqui, pedir o like de vocês, quem tá aqui no chat. Deixe seu comentário qualificado no vídeo, o que seria o comentário qualificado? É você arrastar agora aí o chat pra cima ou pro lado, né? E deixar um comentário, cara. Antes de mais nada, a gente movimentou bastante aqui depois do Aníbal, né? Eu esqueci de falar uma situação, desculpa a minha notificação aí. Eu esqueci de uma situação, tá? Quão sinistro vai ficar o nosso meio campo com o Aníbal e Zé Rafael? Eu não tenho nenhuma dúvida que vai melhorar, mas eu concordo com alguns posicionamentos de que Pô, Fernandão, mas demorou 365 dias, demorou um ano pra repor. A gente falou isso durante o ano inteiro. Sim, pelo menos pra próxima temporada a gente sai na frente, porque a gente já traz um contratado pra próxima. Coisa que tem que sempre ser feito, tá? Então, assim, realmente demorou, mas eu queria jogar a bola pra vocês agora pra entender uma outra questão. Quais jogadores vocês consideram inegociáveis? Por que que eu acho que vai melhorar muito esse camisa 5 e esse camisa 8? Vai dar mais equilíbrio, porque de fato o Aníbal é um camisa 5 e de fato o Zé é um camisa 8. Muito mais 8 do que 5. Então isso por si só vai gerar um equilíbrio novamente pra gente, tá? Agora a pergunta é, e se saiu o Veiga, tem substituto? E o Gustavo Gomes, quais jogadores, caso deixe o Palmeiras, te preocupa mais? Deixa aqui no comentário qualificado, deixa no chat, mas deixa no comentário qualificado, porque nos ajuda muito. Tamo aqui com o Porquinho também, rapaziada. E pra gente conversar um pouquinho aí, nosso Porquinho aqui, aqui é onde eu tenho os controladores da live, né? E eu tô fazendo esse esqueminha aqui, sempre que a gente for reagir a alguma coisa, eu fico o Porquinho aí com alguma divulgação. Eu queria divulgar aqui a GeForce, a NVIDIA, a parceiraça nossa aqui e tá aqui no nosso Porquinho. Dê um nome ao Porquinho aí também, rapaziada. Vai tá muito aí na próxima temporada reagindo as coisas junto com a gente, tá? Desabafo ao Viver, te postou em várias páginas e também teve postagem das principais veículos de comunicação que o Scarpa recebeu uma proposta de 3 ou 4 anos aí, né? Pra defender o Atlético Mineiro pra próxima temporada. Há quem diga que ele vai aceitar. Eu queria saber a opinião de vocês. Mas o vídeo aqui em questão, saiu várias coisas pra comentar, teve uma declaração do Neto. Não as principais, mas muitas coisas eu deixei pra gente trocar uma ideia em live, uma vez que a gente vai hoje ter conteúdo ao vivo, tá? Então eu conto com a participação de vocês e eu vou vir pro principal. Por quê? A ideia desse vídeo é projetar um pouquinho o que vai ser pra frente, como vai ser as contratações do Palmeiras pra próxima temporada. Então esse vídeo aqui tem um intuito, tô tentando só abrir aqui, rapaziada, que tá dando algum erro desconhecido aqui no perfil do Abel. Vamos ver se agora vai, acho que creio que agora vai. E aí o que acontece? Esse vídeo ele tem o intuito de trazer uma previsão mesmo de como que vai ser as contratações através de quem manda mais, né? Nós no máximo aqui fazemos sugestões, né? Ninguém manda em nada aqui, eu não tenho pretensão de mandar no Palmeiras, longe disso. O Abel postou um vídeo hoje aí com o Tele Santana. Vídeo importante que pra mim é como o Abel usa da comunicação dele. Ele não é literal, ele vai fazendo publicações e ele vai pontuando em algumas coletivas, vai tentando trazer pra gente o ponto de vista dele a respeito das ideias dele através dessas publicações descentralizadas. Então vamos ver junto e eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aquele like que ajuda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos lá. Vamos citar aqui três jogadores, você só tem direito de escolher um pro seu time. Eu vou colocar os três com 25 anos. Baresi, Van Basten e Romário. Escolha um. Com 25 anos? Os três com 25 anos. Escolha um dos três. É, Van Basten. Van Basten? É. Mas se pudesse eu queria ter os três, né? Agora vamos supor que eu te dissesse, tá bom, você escolheu o Van Basten, o Van Basten é bilionário, bilionário e o Romário é pobre. Você fica com qual? Com o Romário. Com o Romário, né? É cachorro mago. É. É aquele que ainda quer porque precisa. É aquela sua história do cachorro de açougue. Cachorro de açougue, é. O cachorro de açougue é aquele que come filé todo dia, então ele deita num cantinho lá, se entrar ladrão, entrou, levou, não quer nada. O cachorro mago, aquele que passa fome, tá sempre de orelha em pé, querendo pegar alguém e tá sempre atento. Esse aqui é o cachorro de açougue. Gostou. Bom, e o Abel nunca escondeu as suas referências. Ele cita muito. Tele, ele cita muito. O Clop, ele cita muito. Não cita tanto o Mourinho, mas dizem que ele gosta muito do Mourinho, mas já citou também. E o Guardiola. Então ele cita alguns treinadores aí, alguns nomes que pra ele são referência. Você vê que, tudo bem, ali é um, é um, é projetar somente jogadores aí, de qualquer um dos três, caberia em qualquer time hoje do Brasil, até com 30 anos, né? Ou com 28, com 20, com 25, enfim. A questão que ele posta aqui e que faz a gente pensar é, será que é valioso pra nós especularmos, tá? Tá aqui o perfil do Abel. Quem quiser ver o vídeo, tá? Tá lá no perfil dele, é só colocar no Insta que vocês vão achar essa publicação aqui, a última. E deu envolvimento já de 43 mil likes, galera. Isso aqui é um envolvimento, pra vocês terem uma noção do que é o Abel hoje, 43 mil likes. Vamos lá no perfil do Palmeiras. Só pra vocês entenderem o peso que tem a gente entender as decisões do Abel hoje, né? Como muita coisa passa por ele. Gente, nós tivemos ontem o anúncio de reforço, que tá com muita lentidão aqui pra abrir o Insta. Não sei porquê, mas ó, 85 mil, 60 mil. Mas o Abel acabou de postar isso, entendeu? 44 mil, 193 mil. Só pra vocês entenderem o que representa hoje, né, o Abel Ferreira com o torcedor do Palmeiras, tá? E principalmente as ideias do Abel, que é o que a gente tenta trazer pra cá pra debater. Então, quando ele fala que ele valida esse pensamento do cachorro magro, que antes talvez eram os caras de 25, hoje talvez o cachorro magro seja um cara de 22, de 21. Inclusive nós temos a participação de um cachorro aqui, tá, galera? Que no cenário tá aqui atrás, ó. Vem cá, vamos ver se ele aparece aqui. Vem aqui, vem. Ó, nós temos aqui a participação do cachorro, que não tá tão magro assim, ó. Mas tá aqui com nós, né? Então assim, talvez hoje o cachorro magro seja o de 22, de 23. Então, a gente debate muito em torno do Palmeiras os grandes nomes, né? Os grandes nomes pra futebol brasileiro seriam o Hulk, seria o Soares. E assim, isso cabe um bom debate, porque Hulk, Soares, aí teve a volta aí também do Lucas. Eu tô falando os que deu certo, no meu ponto de vista, porque tivemos outros, né? Tem o Slimane, tem o Payet, por aí vai. Os que deram certo. Esses cachorros não tão magros. Marcelo, Marcelo que literalmente hoje não é um cachorro magro, dá pra ver pela aparência física. Mas deu certo, tem o Felipe Melo, tem o Cano, enfim. Mas não cabe uma boa reflexão de que é uma narrativa? É uma via de regra? O Jailson, o Atuesta, eles não se encaixariam talvez nesses cachorros magros? Deu certo? Todos os cachorros magros que o Palmeiras contratou, deu certo? Porque eu sei que o Abel, ele posta pra validar um pensamento de preferência e não de regra. Essa é a diferença. Não quer dizer que seja uma regra que todo jogador que passou pelo futebol europeu e que já tenha um sucesso, ele não vá ter a expertise do cachorro magro, o sinal de alerta, saber o que quer, ter fome por resultado, por sucesso. Por exemplo, eu vejo o Hulk com números excelentes. Nunca faltou vontade pro Hulk, eu acho. Nunca faltou a dedicação de querer ganhar, de querer vencer. O mesmo a gente vê aí no Soares, o mesmo a gente vê no Felipe Melo desde o Palmeiras, um cara que respira resultado, que respira entrega. Enfim, então essa publicação do Abel, pra mim, dita uma preferência. É uma referência dele pra ditar quais são as preferências dele pra contratações. Mas não tem que ser levado como uma regra. Porque a regra, pra mim, é o jogador que quer entregar. Independente da idade, independente se tá vindo da Europa ou não. É se encaixar no projeto do time, comprar a ideia da torcida e da instituição e ter vontade. Eu acho que isso cabe ao cara menos experiente e ao cara mais experiente. Por exemplo, o Scarpa hoje. O que é o Scarpa? Dá pra discutir nesse ponto. O Scarpa é um cachorro com fome, faminto? Ou um cara que talvez já tá entrando numa fase que não vai entregar a mesma coisa? Vamos saber em breve, porque quem tá pagando pra ver é o Atlético Mineiro. E quando o Fluminense trouxe o Keno? Muita gente falou que o Keno já era. O Keno foi importantíssimo pro Fluminense, principalmente se levar em consideração a Libertadores. E afinal, o Keno, será que quando o Fluminense acreditou no Keno, outras equipes achavam que podia dar certo? E o Lucas no São Paulo? O quanto foi relevante pra passar do Corinthians pra ganhar a Copa do Brasil? São essas questões que eu queria trazer pra cá. Claro que teve outros clubes aí que miraram nomes que também não deram certo. E o Palmeiras também. O Palmeiras a gente pode encaixar no caso do Ramires, por exemplo. Eu acho que é o mais emblemático. E você teve caras que deram certo no espaço e deram errado no outro. Como o Luiz Adriano, que também não dá pra colocar um cara de um patamar gigante quando fala de futebol europeu. Bom, rapaziada. Esse vídeo era pra mostrar pra vocês esse debate dessa vertente de um pensamento que, pra mim, novamente, tá? Não dita uma regra. E se levado como regra, a gente vai esquecer que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Esquecer que o Fluminense ganhou a Libertadores. E que há várias formas de vencer. A do Abel me parece muito clara quais são as preferências dele. Queria que vocês pudessem deixar aqui embaixo o seu comentário. Mais tarde estamos ao vivo em live. Conto com a participação de todos vocês. Estamos juntos, rapaziada. Uma boa tarde pra vocês. Boa noite pra quem vai ver de noite. E conto com vocês na live. Valeu!